Bem, então nós estamos aqui no canal Feta Tutoriais, seja bem-vindo ao canal Feta Tutoriais, ó Não se esqueça essas playlists aqui, essas duas, ó O que preciso saber para testar e usar o Linux E quer aprender Linux, como usar o Linux, começa com o Linux Mint São para pessoas que não conhecem o Linux e querem buscar informações e aprender Como é que eu faço para testar uma disto, para usar uma disto, etc Então são para pessoas leigas, assim como eu sou um leigo Mas eu tenho um pouquinho mais de conhecimento Então vamos lá, esse aqui é o vídeo 5 dessa playlist aqui, ó Deixa eu pegar aqui o arquivo, ó Interfaces Teve um comentário no canal, eu não vou pôr o comentário Para não expor a pessoa, mas isso acontecia comigo E ele foi muito legal no comentário, que ele escreveu assim Eu fico confuso, pô Eu começo a ler Plasma, XFCE, LXQT, MATE, Panteon, Gnome Tem até Duende nesse treco Eu fico confuso, eu também ficava Ninguém é obrigado a saber Então nós vamos ver o que é isso aqui, ó São interfaces do Linux O que é uma interface, não é? A interface é isso aqui, ó Eu estou usando aqui, ó Uma interface que se chama XFCE Esse é o Rosa Linux, uma interface XFCE Então nós vamos ver algumas interfaces aqui, ó Eu preciso decorar esses nomes? Não Vou te dar um exemplo aqui, que eu vou fechar esse monte de janelas aqui, que eu abri, ó O Visual Basic Quando eu comecei a programar no Visual Basic Eu comprei um livro do Visual Basic 4 E tinha esses botãozinhos aqui Fora esses botãozinhos aqui Esses botõezinhos, né? Botãozinhos, a professora de português corre atrás Tem aqui no projeto Eu posso adicionar Novos componentes, que são os Active X São mais um monte de controles E eu comecei a estudar cada botãozinho aqui, ó Para que que servia Então eu punha um botão aqui Eu punha um label aqui Eu punha uma caixinha de texto Aí eu estudava as propriedades dos botões aqui Fechar o Visual Basic Aí veio para o Lazarus Só para te mostrar uma coisa Vou abrir um Lazarus aqui, ó Pronto Aqui o Lazarus tem uns botões aqui em cima, tá vendo? Isso é um botãozinho aqui de comando, ó Aqui é um label Aqui é uma caixinha de texto Aqui é uma caixa para assinalar e etc Lá no finzinho da página estava escrito assim, ó Depois que eu estava estudando, né? Não precisa estudar cada botão separadamente Porque de tanto que você vai usar Você vai saber para que que serve O Lazarus eu não conheço todos Porque eu só uso alguns Então a mesma coisa as interfaces Você não precisa se preocupar com o nome das interfaces e nada Porque de tanto que você vai ver sobre Linux Você vai acabar entendendo e vendo a diferença Por exemplo, vamos começar aqui, ó O Rosa Essa é uma interface do Rosa Linux aqui, tá vendo? File History Essa é uma interface aqui É o KDE Essa aqui, ó É o Plasma Esse aqui é o XSE que eu estou usando Essa aqui é o LXQT, ó É uma outra interface Deixa eu abrir o outro navegador aqui agora Ó Essa aqui é uma interface OpenBox Esse aqui é uma interface Ubuntu Mate, ó Essa é a interface do Mate, ó O Zorin Essa é a interface do Zorin É um XSE customizado Esse aqui é o Panteon Uma interface muito bonita Esse é o Gnome, ó Que o Ubuntu usa essa interface aqui, ó Esse aqui é o Linux, ó Tem três interfaces O Cinnamon, que é essa aqui Seu Mate Edition XSR Aqui, ó Essa é a interface do Windows XP E essa aqui é a interface do Windows 7 Então o que acontece com a interface? Vai te ajudar a escolher o Linux Cada um tem a sua interface Uma distribuição Linux Que nós chamamos de distro Ela pode ter várias interfaces Você pode instalar várias interfaces no Linux e usar Ah, eu quero entrar nessa Aí você entra nessa Você pode instalar a interface separadamente Bom Então Era isso por hora Gnome KDE Essas são algumas Tem outras, né O Gnome, KDE Plasma XSL XQT MATE CINAMON PANTEON Openbox São interfaces Você entendeu o que é interface? Isso vai te ajudar a escolher depois Qual Linux que eu vou usar Ou que eu vou testar Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau